O tempo é um mestre que cura as feridas da derrota temporária e iguala as desigualdades, acertos, erros do mundo. Nada é impossível com o tempo. Primeiras impressões realmente contam. Vista-se de acordo com o papel que quer desempenhar na vida. Mas tome cuidado para não exagerar. Existe uma premiação adequada para cada virtude e uma punição apropriada para cada pecado que um homem comete. A premiação e a punição são efeitos sobre os quais nenhum homem tem controle, pois sobrevém a ele voluntariamente. Quando não souber o que fazer ou que caminho seguir, sorria. Isso vai relaxar sua mente e deixar o sol da felicidade entrar em sua alma. Você pode fazer, se acredita que pode. Cabeça quente combina com o pé frio. Aquele que perde a cabeça geralmente é um blefador e quando pagam para ver, sai do jogo. Nenhum pensador criterioso julgará outra pessoa por aquilo que os inimigos dizem dela. Nenhum homem pode se tornar um pensador preciso até aprender a separar simples fofoca e informações de fatos. Nenhum homem tem chance de desfrutar de sucesso permanente até começar a olhar no espelho em busca da verdadeira causa de todos os seus erros. Se quiser calonear alguém, não fale, escreva. Escreva na areia, perto da beira da água. Um lar é algo que não pode ser comprado. Você pode comprar uma casa, mas apenas uma mulher pode transformá-la em um lar. Amor, beleza, alegria e adoração estão eternamente construindo, destruindo e reconstruindo a base da alma de cada homem. Não tenha medo de uma pequena oposição. Lembre-se de que a pipa do sucesso geralmente eleva-se contra o vento da adversidade e não com ele. Produza mais serviço do que é pago para fazer e você logo receberá por mais do que produz. A lei dos retornos crescentes cuida disso. Todo fracasso é uma bênção disfarçada, proporcionando uma lição necessária que não se aprenderia sem ele. A maioria dos chamados fracassos são apenas derrotas temporárias. Acreditar no heroísmo cria heróis. Existe algo de errado com o homem cuja esposa e filhos não o cumprimentam afetuosamente quando ele chega em casa. Se você não acredita em cooperação, veja o que acontece com o caminhão que perde uma roda. Um inventário cuidadoso de todas as experiências passadas pode revelar o fato surpreendente de que tudo aconteceu pelo melhor. Os homens deixam de nos interessar quando descobrimos suas limitações. O único pecado é a limitação. Logo que se descobrem as limitações de um homem, ele está liquidado. Você não pode se tornar uma potência em sua comunidade, nem alcançar sucesso duradouro em qualquer empreendimento que vale a pena até que se torne grande o suficiente para se culpar pelos próprios erros. Nunca na história do mundo houve tanta oportunidade como agora, para a pessoa que está disposta a servir antes de tentar cobrar. Um homem está semi-derrotado no minuto em que começa a sentir pena de si mesmo e a inventar um álibi para explicar seus defeitos. Procure conselhos de homens que irão dizer a verdade sobre você, mesmo que lhe dou a ouvir um simples elogio e não trará a melhora de que você precisa. Se você não pode fazer grandes coisas, lembre-se de que pode fazer pequenas coisas de forma grandiosa. Um vendedor nunca desiste, e um desistente nunca vence. A melhor roseira, no fim das contas, não é a que tem menos espinhos, mas a que produz as rosas mais belas. Você pode fazer, se acredita que pode. Nenhuma pessoa é educada, se não tem pelo menos um conhecimento de ouvir falar sobre a lei da compensação conforme descrita por Emerson. Em geral, não existe essa coisa de a troco de nada. A longo prazo, você recebe exatamente aquilo pelo que paga, não importa se esteja comprando um automóvel ou um pão. Se você perder uma corrida sem culpar os outros pela derrota, tem perspectivas brilhantes de sucesso mais adiante na estrada da vida. Uma boa enciclopédia contém a maior parte dos fatos conhecidos deste mundo, mas estes são tão inúteis quanto dunas de areias até serem organizadas e colocadas em ação. Nenhuma posição na vida pode ser segura e nenhuma realização pode ser permanente a menos que construída sobre a verdade e a justiça. Nunca diga ao mundo o que você pode fazer, mostre. A melhor compensação por fazer as coisas é a capacidade de fazer mais. Qualquer um pode começar, mas apenas os brilhosos irão terminar. Cada linha que um homem escreve, cada ação a que se entrega e a cada palavra que profere servem de evidência óbvia da natureza do que está profundamente enraizado em seu coração, uma confissão que ele não pode negar. Em meio a todos os mistérios que nos cercam, nada é mais certo do que o fato de estarmos na presença de uma energia infinita e eterna de onde emanam todas as coisas. Lembre-se de que, quando marca um encontro com outra pessoa, você assume a responsabilidade de ser pontual e não tem o direito de se atrasar sequer um minuto. Em toda a alma foi depositada a semente de um grande futuro, mas a semente jamais terminará, muito menos crescerá a não ser pela prestação de serviço útil. Você é afortunado se aprendeu a diferença entre derrota temporária e fracasso. Mais afortunado ainda se aprendeu a verdade de que a semente do sucesso está dormente em cada derrota que você experimentar. Não é estranho temermos tanto aquilo que nunca aconteceu, destruímos nossa iniciativa pelo medo da derrota, quando na verdade a derrota é o tônico mais proveitoso e deveria ser aceito como tal. Nenhum homem consegue se tornar um grande líder de homens, a não ser que tenha o néctar da bondade humana no coração e lidere por sugestão e bondade e não pela força. Se você quer uma coisa bem feita, chame uma pessoa ocupada para fazê-la. Pessoas ocupadas geralmente são as mais meticulosas e detalhistas em tudo o que fazem. O único homem que nunca comete erros é o homem que não faz nada. Não tenha medo de erros, desde que não cometa o mesmo erro duas vezes. O pacto mais elevado que podemos fazer com nosso companheiro é que sempre haja verdade entre nós. O único favor duradouro que um pai pode prestar ao filho é ajudá-lo a se ajudar. Você é um imã humano e atrai para si constantemente pessoas cujo caráter harmoniza-se com o seu. Quem disse que não poderia ser feito? E que grande realização ele tem a seu critério que o intitula a usar a palavra impossível tão livremente? Cada fracasso, cada adversidade, cada mágoa pode ser uma benção disfarçada desde que abrande a parte animal da nossa natureza. A análise cuidadosa de 178 homens conhecidos por serem bem sucedidos revelou que todos haviam fracassado muitas vezes antes de a ascenderem. Todo vendedor fará bem em lembrar que ninguém vai querer algo de que outra pessoa esteja tentando se livrar. Pense bem antes de falar, pois suas palavras podem plantar a semente de sucesso ou fracasso na mente de outra pessoa. Sou grata por ter nascido pobre, por não ter vindo ao mundo sobrecarregada pelos caprichos de pais ricos com um saco de ouro amarrado ao pescoço. Sou grata pelas adversidades que cruzaram meu caminho, pois me ensinaram tolerância, solidariedade, autocontrole, perseverança e algumas outras virtudes que eu poderia não ter conhecido. Amor e justiça são os verdadeiros árbitros de todas as disputas. Dê a eles uma chance e você não vai mais querer derrotar um irmão peregrino na estrada da vida. Tudo passa e é igualmente temporário, apenas a verdade permanece de modo permanente. O espaço que você ocupa e a autoridade que exerce podem ser medidos com precisão matemática pelo serviço que você presta. O que lhe ajudou a vencer grandes obstáculos da vida? Perguntaram a um homem bem sucedido. Os outros obstáculos, ele respondeu. Acalente suas visões e sonhos, pois são os filhos de sua alma. Serviço, sacrifício e autocontrole são três palavras que devem ser bem entendidas pela pessoa bem sucedida em fazer algo útil para o mundo. O homem que difama seu igual revela involuntariamente a sua verdadeira natureza interior. Não podemos semear cardos e colher trevos. A natureza simplesmente não funciona dessa maneira. Ela funciona por causa e efeito. A natureza estáтura. A natureza está a s스ca. A natureza está a sede.